você falou no início da conversa você falou assim que você sente que a sua vida mesmo é um tocantins que aquilo é a sua vida mas você sente que você tem que é diferente os papos que você tem tipo com os amigos com a família eu quero dizer assim tem o Paulo Artista, tem coisa que você gosta de falar e tudo mais, tem coisa que você fala que você tá num lugar e você fala, puta, essa conversa eu não consigo ter aqui, com essas pessoas totalmente, geralmente quando eu não consigo ter essas conversas eu vou embora porque é, eu falo, ai tá bom eu tô, eu tenho engraçado, eu tenho mania de pular fases eu acho que eu já tô de saco cheio de umas coisas que não era pra eu estar de saco cheio, por exemplo tô de saco cheio de dar entrevista, por exemplo eu vim aqui hoje porque você eu te amo, você sabe disso jamais diria não pra um convite seu e vim porque eu sabia que a gente ia falar como se a gente tivesse numa mesa de barra na padaria ou na padaria chorando mas eu já tô meio de saco cheio de dar entrevista, sabe de ficar falando não parece, mas eu não gosto muito de falar ficar falando sobre mim e ficar falando sobre sabe, essa porque é isso, a gente começa a falar e a gente não para de falar porque ninguém tem uma frase que eu li uma vez que é ninguém resiste à delícia de falar de si mesmo então assim ao mesmo tempo eu faço isso eu vou lá gravar um programa faço uma hora, duas horas falando de mim eu vou assistir eu penso pra que eu tô fazendo isso falando de mim dando entrevista falando então eu acho que eu tô na fase meio de dar uma sumida ficar quieto assim mais ainda, né quem é Paulo Vieira pois é, esse tá sumindo você acredita se escondendo pra ninguém conhecer com o Tiago York e a Ana Paula Arósio no mesmo sítio não, não é nesse lugar de cansei de fama entendi é num lugar mesmo de preparar o que eu quero mostrar porque senão eu fico me perdendo nesse oba-oba de falar de mim e não foco no que eu tenho que fazer que é trabalhar eu tenho duas séries pra escrever é uma com 16 episódios e a outra com 24 tem muita coisa pra fazer mas falando sobre você você acabou de divulgar essas séries é isso não, mas é isso eu quero eu amo dar entrevista mas eu quero fazer isso quando eu tiver coisas pra você quer falar do seu trabalho não de você é isso é isso não é isso é porque eu acho que eu tô dando muita entrevista falando de mim eu acho que eu tô meio de saco cheio de mim sabe meu tipo ai, tá bom eu assisto as minhas coisas e digo ai, tá bom parece que eu já sabia isso porque vai ver que sou eu talvez você não seja público desse programa que é com você vai assistir outra coisa não é pra você se ver é isso tá se vendo por quê mas eu sou geração anos 90 eu acho que tudo é pra mim até eu mesmo quem é esse comediante que tá achando que vai me fazer rir rapaz talvez você não tenha que assistir esse episódio entendeu que vai me fazer rir Obrigado.